Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rede social, né? Porque hoje em dia na pandemia o que rola é o tal do direct, é o whatsapp, é o tinder, é o não sei o que, esses aplicativos e a gente fica tentando entender, né, como que funciona, como que as pessoas agem, como que é esse flerte, esse relacionamento nesse mundo digital. E hoje eu vou esclarecer pra vocês tudo, principalmente quando aquele cara tá ali te visualizando, reagindo aos seus stories, conversa com você, mas nunca marca de sair, nunca chama pra sair, só fica ali naquele lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga-lenga e encontrar que é bom nada, né gente? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like pra que esse vídeo atinja mais e mais mulheres, tá bom? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, eu sou a Mila Murta, eu falo de relacionamento, autoestima, empoderamento, tudo que você precisa saber pra se tornar uma mulher mais segura, tá certo? E aí, Mila, como é que funciona esse negócio de internet, Instagram, WhatsApp, como que eu sei se o cara tá interessado, se ele tá me enrolando, como é que eu vou identificar isso aí? Muitas vezes quando a gente tá conversando, tá flertando, conheci um cara ali no Instagram, tô no direct, pepipipo, popó, e aí ele começa a conversar comigo, a gente vai criando intimidade, aí já vai, né, pede WhatsApp, pula pro WhatsApp, ali vai conversando, manda áudio, tá tudo incrível, tudo maravilhoso, mas nada de pedir, de convidar pra sair, nada de tomar iniciativa, não sai disso, só fica nesse chove no mole e vem sábado e vem domingo e passa feriado e nada, e nada, ele sempre fica assim, naquela expectativa. E eu vou falar primeiro do erro que a gente comete. Quando a gente começa a conhecer esses carinhas aí da internet, nosso primeiro erro é achar que esse é o cara, e a gente aposta todas as fichas nesse cara como se ele fosse, assim, né, o achado. Eu sei que não tá fácil aí a vida das solteiras, mas, gente, a gente tem que entender que enquanto a gente tá solteira e a gente tá ficando com alguém, a gente ainda tem oportunidade de conhecer novas pessoas. Eu entendo que algumas pessoas, quando tão ficando com alguém, focam nessa pessoa, mas não perca o seu olhar para o que está à sua volta, porque é aí que aparecem as oportunidades, é aí que você enxerga que o mundo é abundante, que tem muito cara bacana pra você conhecer, e o mundo não gira em torno daquele Zezinho lá da esquina lá da sua casa, tá? Daquele boyzinho lá que acha que é a última bolacha do pacote. Então, isso faz bem pra você não se sentir sozinha, não ficar com medo da solidão, não ficar achando que, ah, porque o fulano não me quis, ninguém vai me querer, ele é só uma pessoa no mundo, ele é o cocô do cavalo do bandido, entendeu? Não significa nada. Pra significar alguma coisa, tem que acontecer muitas vezes, e pra isso você tem que tentar. Então, bora lá. O cara começou a conversar com você, conversa, 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 a conversa rende, a conversa flui, ele puxa papo com você todo dia, ele tá ali e manda bom dia, aquele boy porteiro, né, manda bom dia, boa tarde, boa noite, mas nada de sair. Por que que geralmente o homem faz isso? Quando o homem tá solteiro, ele conversa com várias mulheres ao mesmo tempo, tá, gente? Não se iludam. Homem conversa com muita mulher, chega, abre o Tinder, adiciona no Instagram, começa a seguir um monte de mulher, manda reação, inclusive, isso é um ponto importante. O cara, quando ele começa a reagir nos stories, é como se ele estivesse captando lead. O que que é lead, né? Captando mulheres, captando contatinhos. Ele começa a reagir, tudo isso que ele pode fazer em massa, reagir nos stories, curtir foto, o que mais? Mandar a palminha, né? O que mais que ele pode fazer? Porque eu esqueci? Ai, meu Deus, aqui, né? Colocar na lista dos melhores amigos, tudo isso ele pode fazer em massa, ele pode fazer com várias mulheres ao mesmo tempo. Então, é só ele apertar o botãozinho lá, clicar, é só você chegar e fazer uma lista de várias mulheres que você tem interesse, e aí colocar nos melhores amigos. Por quê? Essa história dos melhores amigos é porque ele tá querendo criar uma certa intimidade com você. Então, estar numa lista exclusiva faz você achar que você é mais íntima desse cara, por mais que você não tenha tanta intimidade com ele. Você vai sentir que ele posta um conteúdo exclusivo pra você, só pra você, mas, na verdade, ele tá postando pra um monte de mulher ao mesmo tempo. E aí, ele faz isso com um monte de gente ao mesmo tempo. Esse é o cara, que acontece na maioria das vezes com os caras solteiros, ele joga no volume. Então, ele vai vendo um monte de perfil que ele acha bacana, que ele gostaria de ficar, de mulheres interessantes pra ele, e ele começa a reagir nos stories, ele adiciona na lista dos melhores amigos, ele começa a fazer essa captação, e vai vendo quem vai reagindo. Então, o primeiro ponto que eu tenho pra te falar, o cara reagindo nos seus stories não significa tanta coisa. Significa que ele está minimamente interessado em você. É igual o cara que te adicionou na lista de melhores amigos. Ele está querendo criar um relacionamento com você. Superficial, tá, gente? Não é um namoro, não é um casamento, não. Mas é uma mínima relação, é ter alguma coisinha, uma apegação, um beijinho, uma ficadinha. É isso. Então, ele vai te aquecendo. Ele vai fazendo esse aquecimento, esse relacionamento. Então, ele manda uma reação ali, outra aqui. Então, ele vai fazendo isso com várias mulheres. E vai vendo como que essas mulheres vão correspondendo a essas ações em massa. Se a mulher der muita moral, se não der, ele vai avaliar no ranking dele qual a mulher que ele vai dar mais atenção. Então, vamos supor, ele mandou, fez reação em 10 perfis ao mesmo tempo. 2, 3, 4 perfis responderam. Os outros ignoraram. Então, assim, ele geralmente vai sentir qual a mulher ali que está mais fácil. É um cara que não quer ter muito trabalho, ele não quer ter conversa muito profunda. e aí, ele vai ficar nisso. E aí, ele vai, né, colocando no ranking dele quem ele vai dar atenção primeiro. Então, se o cara reagiu às suas histórias, não romantize isso. Se ele te adicionou na lista de melhores amigos, não romantize isso. Ele está interessado em você, mas isso não é suficiente para mostrar que ele está interessado a ponto de encontrar com você. Você só é um contatinho. Para você ser uma ficante, ele tem que, de fato, ter uma conversa profunda com você, ele gerar conexão com você. Então, aí é um próximo passo. Primeiro, ele vai reagir às suas histórias. Então, se ele der uma reação e você estiver afim do cara, dá uma curtidinha na reação, sabe? Mas nada de ficar mandando mensagem escrita, porque aí é da moral demais. Então, dá uma curtidinha e vê como é que ele corresponde. Se você só visualizar, parece que meio que você ignorou. Então, dá uma curtidinha para falar que você viu, que você gostou da reação. E aí, você dá a deixa para ele tomar iniciativa. Se ele não tomar iniciativa, deixa por si só, porque ele está administrando os outros contatinhos. Então, o cara que está interessado em você, ele conversa com você. Tá, Mila, mas esse cara, ele conversa, conversa, conversa comigo, mas não me chama para sair. Por quê? Porque ele está fazendo isso também com várias outras mulheres. Então, ele está administrando essa conversa. Ele manda bom dia, ele manda uma foto, ele conversa, ele tal. Mas, para sair, ele precisa de tempo. Não tem como ele sair com dez mulheres ao mesmo tempo. Entende? Então, ele vai escolhendo aquela mulher do final de semana, aquela mulher que ele está mais conectado, aquela mulher que ele está mais afim. Então, ele chama essa mulher. Então, se o cara está conversando com você, vou dizer para vocês, gente, mais de uma semana, duas semanas, tudo vai depender da realidade desse cara. Se ele mora na mesma cidade que você, depende da rotina dele, né? Às vezes, ele é concursado, às vezes, ele tem uma rotina de trabalho diferente da convencional, né? Não só concursados, mas, sei lá, enfermeiro, médico e tal. Então, avalia isso porque tudo isso acaba impactando em que momento que ele vai te chamar para sair. Mas, se você está vendo o cara conversando com você, aí passa o final de semana, chega lá nos stories, ele posta, saindo, ele está indo para churrasco, ele está encontrando com o amigo dele, está se programando e não falou nada, é porque, de fato, ele ainda está interessado em você, mas não há ponto ainda de te chamar para sair. Por quê? Porque ele está investindo em outra mulher. Ele não está investindo em você como, né, como contatinho número um. Você talvez seja o contatinho número cinco. Ele está te aquecendo para quando for necessário para ele. Então, quando o contatinho número um desmarcar, ele vai para o número dois. Quando o dois desmarcar, ele vai para o número três. Uma hora, chega a sua vez. E aí, o que eu quero te dizer é o seguinte, se o cara está há muito tempo conversando, 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 conversando e não te chama para sair, talvez seja o momento de você dar uma cutucada nele. Se você tiver muito afim, você convida. Você tem o direito de convidar. Você pode falar assim, vamos fazer alguma coisa, o que você está arrumando nesse final de semana? E tal. Se o cara desconversa, se o cara faz pouco caso, se o cara meio que finge que não é com ele, finge demência, ah, ele é sonsos. Não, homens não são sonsos, tá? Eles se fazem de sonsos para conseguirem o que querem. É diferente. Então, avalia muito bem como que ele está correspondendo com você, porque não adianta nada ele ser um doce, um amor, uma coisa incrível no WhatsApp todos os dias se ele não encontra com você. O cara que não encontra com você, ele está encontrando com outra pessoa, tá? O homem dá tempo para tudo. Ele tira tempo porque é prioridade para ele. se ele está ficando muito tempo conversando com você e não sai com você porque ele está investindo em outra pessoa. E aí, cabe a você se posicionar no sentido de que teve iniciativa de tentar sair com ele e não deu em nada, ah, ele me deu bolo, ah, ele desconversou, ele fingiu que não é com ele, segue seu baile. Segue seu baile e não perca seu tempo com, sabe, com uma pessoa que fica te tratando como um contatinho qualquer, com uma pessoa que não faz questão, que fica te deixando para depois. O homem, quando quer muito, ele não deixa para depois, gente. Ele não fica muito tempo sem te ver. Ele dá um jeito, sabe? Talvez não seja num sábado, mas ele dá um jeito de te encaixar na agenda. Ele dá um jeito de querer te ver porque o cara não tem, homens não tem muita paciência para ficar jogando conversa fora no WhatsApp. Eles fazem isso quando eles estão investindo no começo, no início, mas ao longo do tempo eles vão perdendo a paciência. O que eles querem mesmo é estar presente, é estar ao vivo, é pele com pele, entendeu? É aproveitar o momento com você para essa relação para não progredir. Saca? Então, pense e avalie isso. Se vale a pena continuar conversando com o cara, porque quanto mais você conversa com alguém, mais conexão você gera com essa pessoa. Mais intimidade. E a mulher, ela se apaixona pela conversa, pela amizade. É assim que ela se apaixona. Então, quanto mais tempo de conversa você tiver com esse cara, mais envolvida você vai estar e mais difícil vai ser de você se desapegar dele lá na frente. Entendeu? Então, evita esse desgaste. Se o cara não está dando nada, está enrolando demais, para, para de conversar, para de dar papo, comece a se afastar, entendeu? Não foca mais nele. O máximo que vai acontecer quando ele perceber que você está meio frio, talvez ele tome uma atitude, mas talvez não. E se não, ótimo. Deixa para lá. Deixa ele ficar. Agora, ficar jogando conversa fora com uma pessoa que não vai dar em nada, para quê, gente? Está perdendo seu tempo. E muitas vezes quando a gente está investindo em um cara, a gente não consegue investir em outras pessoas, a gente não consegue dar abertura para outras pessoas. Então, você vai estar ocupando o espaço do seu coração, do seu tempo, com uma pessoa que não está comprometida com você. Comprometida no sentido de estar investindo em você, estar interessada a ponto de sair, de se encontrar. E você não está aqui para ficar parada lá, sentada na sua casa, esperando a mensagem de alguém. esperando boa noite de uma pessoa que não faz questão de te encontrar, tá? Nada justifica a pessoa não ter tempo para te encontrar, a pessoa não poder ficar mais de duas, três semanas e não marcar nada, entendeu? Tem uma coisa errada aí. E eu não estou falando... Isso é geral, tá, gente? São raríssimas as exceções onde o cara conversa por muito tempo e de fato não pode encontrar com a mulher. Raríssimas. Então, alerta vermelho, você não é exceção. Se o cara não te chamou para sair, sai fora, para de investir nele, ó, foca no próximo, conversa com outras pessoas. O Instagram Magnético está aí para isso, né? Meu curso que vai te ajudar a você acabar atraindo homens de alto valor pelo perfil do Instagram, tá bom? Se você tiver interesse, clica aqui no link da descrição que eu vou deixar tudo informadinho para vocês, porque vale muito a pena e vai ser um divisor de águas para você. Para você que acha que a única oportunidade que você tem é esse cara que conversa, 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 mas não caga nem sai da moita, né? Está todo dia ali, ó, marcando território. Ele marca território, mas não finaliza nada. Então, não adianta nada. Para de perder tempo com a pessoa assim. Gente frouxa, gente devagar, gente lenta. Ai, ele é tímido, ai, ele é devagar. Gente, não é, gente. Essa timidez aí tem outro nome, tem nome de mulher, entendeu? Então, não se ilude, não. Não fica contando a história que você quer ouvir, não. Eu sei que é difícil a gente acreditar que o cara tão gente boa, o cara tão bacana está enrolando a gente, mas enrola, enrola. E esses caras, eles já são treinados no poder da enrolação na conversa. Para te fazer se envolver ali sem nem mesmo ter encontrado e ficar mais de meses conversando com a pessoa para não dar em nada. Pelo amor de Deus, não perde seu tempo com isso não, tá bom? Você merece mais, você merece alguém que te assuma, que queira te ver, que queira estar com você, que queira viajar com você, que queira passar bons momentos com você. O homem, quando gosta, ele quer ver ao vivo, tá? Ele não se contenta com conversinha de WhatsApp, de direct, de... Ele não se contenta com isso. Ele quer, ó, olho no olho. E é isso que você tem que querer também, porque é assim que nascem as relações de verdade. Relações superficiais ficam só no conversa, no show, no molho, no direct, não sei o quê. Sai dessa zona, sai dessa zona, você precisa ir para o ao vivo, tá bom? As melhores coisas da vida acontecem no offline. Então, foca nisso. Você não teve nenhum encontro pessoalmente com esse cara, alerta vermelhíssimo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário, não se esquece de se inscrever no canal, porque vai vir muita novidade para vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.